Vítor Olavo, bem-vindo. Concorrem nestas eleições, como percebemos, 7 partidos mais numa coligação, mas durante décadas a questão tem-se colocado entre MPLA e UNICA. Nestas eleições dos angolanos vão escolher entre continuidade e mudança? É a exa questão. O que se diz em Angola hoje, no dia de hoje, porque, como disse este e bem, o dia arranca esta campanha com dois grandes momentos. O MPLA é em Luanda, no Camama, e a UNICA, na província de Benguela. No entanto, o que quem está em Luanda diz é que há uma velha expressão muito popular entre nós, que é o MPLA está a gato. É como quem esteja a dizer, está muito difícil por MPLA. O dia, infelizmente, é marcado por profundos protestos como nunca se viram em períodos similares em Angola, pelo menos do que eu me lembro. Nos últimos pleitos, quer em 2018, quer em 2012, quer em 2017, as campanhas sempre decorreram como normal em qualquer parte, com o seu quê de animosidade. No entanto, nesta em particular, vimos coisas que nunca antes tínhamos visto. Portanto, vários protestos de motoqueiros, chamados culpapatas, que terão recebido uma promessa de 10 mil quanzas para participarem de uma passeata organizada pelo partido MPLA, mas que depois não foram pagos e foram milhares de motoqueiros que foram andando pelas ruas, queimaram as camisolas do partido, do convosco, do presidente João Lourenço. Mas arranca sobre tensão esta gara. A Unita apresentou este sábado o manifesto eleitoral em Benguela, com o número 1 da lista naturalmente presente e candidato a presidente Adalberto da Costa Júnior. Que caminho é que tem feito este candidato e para se apresentar como uma alternativa aos alunos? O Adalberto está a jogar com os pontos fracos do seu adversário político, obviamente. E nestas eleições, apesar de existirem oito diferentes partidos e claramente a coligação de preferência, há dois nomes de duas figuras. J-Lo, para nós João Lourenço, ou ACJ, Adalberto Costa Júnior, ao MPLA e à Unita. Tudo o resto acaba por serem partidos para furir a coisa aí internamente. E, portanto, o Adalberto está a jogar com os pontos fortes. E agora, o dia de hoje é marcado também com um vídeo onde desafia o próprio presidente João Lourenço a um debate provisivo. É verdade que isto não é uma coisa de lei, portanto é algo mais ou menos protocolar, mas que acontece de forma natural, até para medir exatamente a capacidade dos próprios concorrentes. É algo absolutamente normal. Acontece aqui em Portugal que, muito antes de acontecerem os atos, já sabemos quantos debates televisivos e tudo mais vai acontecer. No entanto, ao que parece, o MPLA e João Lourenço não têm muita vontade, não têm muita vontade de explorar exatamente esta parte, hoje fez o vídeo nas redes sociais, em que desafia o presidente para um debate provisivo. Portanto, eu não quero acreditar que o MPLA vá, certamente, ceder, porque as capacidades de oratória e do posicionamento, e, portanto, o Adalberto está, todo mundo sabe, de longe, melhor preparado. Contudo, exatamente esta pressão que vai fazendo, e, sobretudo, recorrendo-se às redes sociais, e vemos hoje, o MPLA teve o comício de Camama, mas as imagens que nos mostram, teve muita gente, vale a pena dizer que sim, conseguiu reunir alguma moldura humana. No entanto, fica marcada com esta questão da passeata dos motoqueiros que viram defraudados os seus, na sua vontade, de receber os tais 10 mil quadros. Em Benguela, correu tudo lindamente bem, com uma coisa quase que coreografada, em termos de organizativos, e isso faz toda a diferença, em termos, portanto, daquilo que é a expectativa das pessoas. Nesse comício, João Lourenço prometia novos projetos para o país e resolver problemas, nomeadamente, em Goiânia. Quais são os desafios deste governo? Continuam a ser os mesmos? O combate à pobreza? O problema é que são os mesmos? São os mesmos há quase 50 anos, exatamente os mesmos há 50 anos. Portanto, em 2017, o Presidente prometia luz, água, escola para todos, e, portanto, não há luz, em Nuanda não há luz, portanto, apesar de terem sido a dias inaugurado uma central alternativa de energia para o país, mas as pessoas não acreditam mais, ou seja, durante muito tempo, prometeu-se exatamente tudo, e tudo não aconteceu, e mais do que isso, é que está-se a partir de umas novas eleições sem que se tenha conseguido fazer um balanço das promessas anteriores. O que é que se prometeu e o que é que se conseguiu? Mas essa avaliação será feita pelos ambulantes? Mas os ambulantes já sabem que é uma avaliação negativa, absolutamente, e, portanto, também se critica. E é importante chamar aqui a atenção da comunidade internacional, porque o que nós vimos hoje em Nuanda é um sinal bastante delicado e muito perigoso se realmente as coisas continuarem como estão. É um sinal, e a comunidade internacional precisa estar atenta a isso, ou seja, espera-se, por exemplo, da parte da própria comunicação social, um outro posicionamento. É inadmissível que, por exemplo, hoje, no denunciado às 13 horas, segundo a Camunda News, o governo ou o MPRA tenham tido mais de 70% de espaço de antena e a Unita é uma posição de quase nada. E isso deixa sempre as pessoas muito insatisfeitas. Vitor, tem havido denúncias de nomes de pessoas que já morreram e que, no entanto, constam das listas de eleitores. É falso este problema com a avaliação do governo? Não é falso. Isso é tão real, é tão inacreditável que algo género esteja a acontecer e não foi por falta de aviso. Portanto, o governo realizou todo este processo muito à margem daquilo que realmente a lei defende. Aliás, começa precisamente com o pretexto da eleição do próprio Presidente da Comissão Nacional Eleitoral que transgrede tudo aquilo que são as normas. Ora, e depois, isso é um problema do Ministério da Justiça. Como é que se admite, por exemplo, que pessoas que têm morrido em 2012, em 2016 e que nunca votaram, pessoas que não se registaram, têm aparecido nessas listas. E, portanto, isso deixou muitas famílias tristes, surpresas, revoltadas e o governo não conseguiu dar uma explicação com o Vicente. Aliás, fez tudo menos conseguido, menos desculpar-se. E, portanto, é algo que a oposição veio falando naturalmente há bastante tempo e que o Ministério da Justiça cometeu um erro gritando. Portanto, o Ministério da Administração do Território entregou esta base de dados completamente desatualizada. E, portanto, ou seja, morre alguém e não se deu baixa daquilo. E as pessoas têm uma certidão de óbito, mas a verdade é que o nome consta. E, portanto, estamos perto das edições. Já se conhece agora o espírito da antena, da televisão. Eu não sei como é que a coisa vai decorrer. A verdade é que, e como sempre vou dizer, para o MPD, as coisas estão muito gato. E hoje começou a campanha. Vitor Almeida. Obrigada por toda a presença. Muito obrigado.